Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sofre o tempo, o sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sofre o tempo, o Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória